Apoio Cultural Imunizadora Hoffman. Juntos contra o Coronavírus. Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa diário de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui na TVE para tratar desse programa de utilidade pública, porque é um programa feito exclusivamente por vocês, que têm dúvidas a respeito de todos os assuntos que nós tratamos aqui no programa de segunda a sexta-feira. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito de família. E o que vem de perguntas sobre direito de família é uma coisa bastante mesmo. Então vocês, às vezes, reclamam um pouco, ficam chateados porque nem sempre a resposta chega no dia, mas a gente vai responder a todas as perguntas indistintamente, tá bem? Vocês sabem que nós temos uma palavra com vocês, acordada com vocês, um compromisso, e esse nós vamos cumprir sempre. Vocês podem mandar as perguntas para esse endereço que eu vou colocar na tela aí, tá? Vocês podem perguntar para o nosso e-mail, podem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, podem assistir o programa ao vivo no Facebook, é só entrar nesse endereço que está aí embaixo. Então vocês podem, todos os dias, assistir o programa ao vivo, em qualquer lugar desses, e mandar as perguntas em qualquer lugar desses que eu dei o endereço para vocês. Se vocês estiverem ainda com alguma dúvida, não entenderam bem a resposta, amanhã, às sete horas da manhã, a gente reprisa o programa. Tá combinado? Então está. Eu já tinha dito para vocês que hoje nós vamos tratar de direito de família. E eu estou na minha casa e a minha convidada está na casa dela também. Eu tenho o prazer muito grande de receber hoje a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem. Boa noite para os nossos telespectadores também. Um grande abraço a todos. Que bom. Doutora Solange, parece mentira, nós já estamos em agosto, hein? Desde fevereiro, mais ou menos, que nós estamos sofrendo com essa pandemia. Será que isso aí termina antes do fim do ano, doutora Solange? Olha, eu acho que todos nós estamos rezando para que isso aconteça, né? Mas não sei se será até o final do ano, mas vamos fazer força para que isso passe o mais breve possível. Pois é, porque carnaval e Réveillon no Rio já foi cancelado. Carnaval em São Paulo também. E em Porto Alegre também. As lojas continuam fechadas. E estamos sofrendo com essa pandemia aí, doutora Solange. É, todos nós estamos sofrendo muito, mas nunca pensamos que pôssemos passar por isso, né? Mas, infelizmente, estamos aí resistentes e fazer com que isso passe o mais breve possível. É verdade. Vamos torcer para que tudo aconteça rapidamente e a gente consiga se livrar desse problema que é seríssimo, é no mundo inteiro. Doutora Solange, a primeira pergunta que eu tenho para a senhora, ela chega, ela vem da cidade de Tramandaí. É a dona Nilza, ela diz o seguinte, sou inventariante de um processo que está parado faz praticamente três anos. O advogado que cuida do caso alega que não conseguiu intimar nenhuma das partes até agora. E ela quer saber o que ela pode fazer, doutora Solange. Olha, dona Nilza, é o seguinte, assim, ó. Processo de inventário, quando se faz a abertura, que parece que foi feito, né? Tem que ter endereço de todos os herdeiros, todos aqueles que vão receber a herança. E o juiz, inicialmente, ele sempre pede a intimação de todos, até para verificar depois quem é que será o inventariante, ou seja, aquele que vai ter o munos, o encargo de encaminhar o processo de inventário, que nos parece que, acho que será a senhora aí nomeada inventariante. Então, assim, uma sugestão que a gente dá até para o processo o mais breve possível, é que colabore, verifique, entre em contato com os herdeiros, diga que existe a abertura do inventário, diga que eles podem se habilitar. Eu acho que aí tem que se reunir e fazer com que as coisas aconteçam. Então, para receber herança, por que que ficam não realizando a habilitação, que é o termo correto, no inventário? Então, essa é a sugestão que a gente sempre dá. E inventar é isso. A gente tem que buscar as pessoas para que elas se habilitem, para elas terem o direito à sua herança. Pois é, mas praticamente três anos ela encontra o pessoal. Acho que tem gente aí que já morreu e esqueceu de avisar. Ah, bom, mas morto é isso, né? É, está certo. Mas, assim, é que às vezes, realmente, quando tem muitos sucessores, herdeiros da sucessão, ou se tem mais de uma morte, como tu acabou de falar aí, às vezes fica difícil mesmo. Esse tempo tinha um problema na Bahia. E até que eu mandei, né? Eu tinha que habilitar ali no inventário, e o juiz queria que todos os herdeiros estivessem habilitados, para depois dar prosseguimento. E aí a gente conseguiu enviar uma procuração, ele nos enviou para o SEDEX, eu cobrava dele quase todos os dias, e até que a gente resolveu o problema desse herdeiro. Bom, esse era na Bahia. Se fosse em Canoas, era muito mais fácil, porque a doutora Solange tem um... Ah, com certeza. Ah, a doutora Solange tem um fã-clube ali em Canoas, que eu vou te contar. Falou na doutora Solange em Canoas, está tudo resolvido. Está bom, então. Vamos lá. A próxima pergunta é do telespectador anônimo. Meu tio era casado em comunhão parcial de bens. Ele faleceu deixando um imóvel, um carro e dois filhos maiores já casados. Gostaria de saber se no inventário a viúva tem direito a 50% dos bens e os filhos aos outros 50%, ou se ela tem direito a 75% da herança. Olha, é importante, né? É anônimo, hein? É importante fazer um divisor. Eles eram casados. Então, o que se tem aí? 50% já é dela. Então, não é herança 50%. A gente chama isso no direito de meação. Então, ela já tem direito a 50% dos bens, porque eles construíram o patrimônio. Pelo menos é o que a gente dá a entender no questionamento realizado por essa pessoa anônima. Os outros 50% vai ser dividido entre os filhos. Mas existe uma exceção. De bens particulares, aí sim, ela terá direito aos bens particulares. E o que são os bens particulares do casal? São aqueles bens adquiridos por doação, antes de casarem. Se o regime da união parcial de bens, a gente sabe, a gente já referiu, inclusive no programa para os nossos telespectadores, já que o regime parcial de bens é aquele o normal. Não precisa fazer pato, não precisa fazer nada antes de casar. Então, o regime da união parcial de bens vai dividir com os bens que adquirem na constância da união, na constância do casamento, seja união ou casamento. Então, aí não é herança de 75%. Então, a gente retifica, dizendo que metade já é dela. A outra metade, sim. Se tiver bens particulares do falecido, ela terá, assim, um percentual aí, que eu não sabia dizer se é 25%, se é 30% em relação aos filhos. Quer dizer que ela tem direito, então, tem esse pequeno divisor aí, né? É, isso mesmo. Dos bens particulares e dos bens de herança. É isso? É, os bens particulares são bens de herança. São bens adquiridos antes da união, do casamento, seja o regime da comunhão parcial. Por isso que é sempre importante, hoje, o nosso regime normal é o regime da comunhão parcial de bens. Quem casar hoje, casa pelo regime da comunhão parcial de bens. O que é parcial? É aquilo que adquirem na constância do casamento. Então, por isso que metade já é dela, não é herança, é meiação. Então, eu vou fazer o seguinte, doutor Solange, não vou casar mais, tá? Pronto, já tem ele, já está decidido. A Ana não vai querer, ela vai gostar muito da situação. Não, vou falar com a Ana, eu vou conversar com a Ana, tu vai ver. Também, não vou casar mais. A dona Joelma, aqui de Porto Alegre, ela disse que devido à pandemia, meu noivo e eu, decidimos transferir o casamento para o verão. Decidimos também que o casamento seja feito nos jardins da casa dos meus pais, que é muito bonito. Pergunto se é possível realizar um casamento, tanto no civil como no religioso, no jardim. É possível, doutora Solange? Olha, é possível sim. Se a autoridade religiosa concordar e ir até o jardim, realmente o casamento vai ser muito lindo. E pode ser feito hoje, se tem, antes, a gente se tem assim, casamento civil no cartório, que foi onde eu casei, ia lá no cartório, levava duas testemunhas e casou. Tem o casamento civil e indiligência, aquele que a gente faz a festa, e o juiz de paz vai até o local e realiza também o casamento. E no caso dela aí, se tem o casamento religioso com efeito civil. Isso é bem interessante. Então, uma amiga nossa casou, eu acho que faz uns dois anos, assim. O que ela faz? Ela tem um procedimento de um casamento só e se consegue fazer com que realice. O próprio padre, ou seja, a autoridade religiosa, como eu disse inicialmente, sinagoga, sei lá, ele vai ter poder. Tem uns procedimentos no cartório para serem realizados, mas ela pode sim ter um casamento religioso com efeito civil no jardim da casa dos pais dela. Pois é, eu fui a um casamento maravilhoso, que foi o casamento do Falcão, do Paulo Roberto Falcão. O casamento foi aqui numa capela que tem aqui na Vila Assunção e depois foi lá nos Jangadeiros. Depois foi lá nos Jangadeiros e o civil foi lá nos Jangadeiros. Realmente muito bonito, era um local maravilhoso. Mas estou contando essa historinha só para passar aqui no tempo. O senhor Miguel, aqui de Porto Alegre, doutora Solange, ele diz o seguinte. Como não consigo engravidar minha mulher, decidimos por uma inseminação artificial. Temos uma filha que está chegando à adolescência e que breve poderá casar. Nosso medo é que ela se apaixone por alguém que seja parente de sangue dela. Pergunto se podemos procurar a clínica para saber o nome do doador. Pode, doutora Solange? Olha, procurar a clínica eles podem, né, Machado? Mas existe um conselho, não existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a qual proíbe, veda a identidade dos doadores. Então, eles podem até procurar a clínica. Mas, a meu ver, eles não irão dar a identidade dos doadores. O que pode acontecer, já vir decisões no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é a criança querer saber os seus ancestrais. Então, até, porque a gente tem um princípio bem importante na nossa Constituição Federal, que é o princípio da dignidade humana. Eu querer saber, vou me colocar como exemplo, quem são os meus ancestrais. Claro, isso se vier a saber. Mas a clínica não vai, a clínica, em razão da resolução, não vai identificar os doadores. Até para que o projeto continue. Porque se as pessoas são doadores anônimos, significa que não quer ter consequências e efeitos do que está fazendo. Então, isso é bem importante dizer que a criança pode até buscar, certo? E na própria, eu até sei detalhes sobre isso, que uma aluna minha fez um trabalho de conclusão. Foi bem interessante sobre a inseminação artificial. E até pode buscar, a própria resolução, ela permite isso por motivos de doença. Mas só quem saberá a identidade, até para ver a origem, seus ancestrais, como eu falei, são os médicos. Que coisa séria, né? Isso aí, claro que é uma possibilidade remota, mas possível, de uma menina acabar casando com o irmão dela. Vamos que o doador tenha doado sêmen para duas pessoas. É, esse é um risco, a meu ver, que é 0,0,0,0,0,1%. Permito-me dizer. Mas corre o risco, claro. Tá certo. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo. Vamos tratar da nossa imunizadora Hoffman. Mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta. Fizemos uma pequena pausa para tratar da nossa imunizadora Hoffman, que é a nossa apoiadora cultural e que está ao nosso lado tratando desse, de acabar com o coronavírus. Lembrando que esse programa vai voar diariamente de segunda a sexta-feira, às seis horas da tarde, e que hoje nós estamos tratando de direito de família. E comigo está a doutora Solange Guinteiro. Eu tenho uma outra pergunta aqui para fazer para a dona Solange, que casualmente vem da cidade de Canoas. A dona Fabiana, que mora lá em Canoas, diz o seguinte. Com a pandemia, meu marido ficou sem emprego. Agora estou muito preocupada por dizer que ele faz gastos grandes com o cartão e não sei como pagaremos. Aí pergunto se nós dois somos devedores solidários no cartão dele. Eu tenho um pequeno problema com o contato com a doutora Solange, mas eu vou continuar falando daqui. Como muitos ficaram desempregados nesse meio tempo por causa dessa pandemia, muitas empresas fecharam, não é? Essa pessoa lá de Canoas, diz que o marido dela está gastando demais com o cartão de crédito e ela quer saber se ela é devedora solidária no cartão de crédito do marido. Doutora Solange, a senhora entendeu a pergunta ou quer que eu faça novamente? Não, entendi sim. Não é direito de família ou até mesmo é direito de família. Ela refere que eles gastaram muito em relação à pandemia no cartão de crédito. Se o cartão de crédito estiver só no nome dele, quem vai sofrer, consequentemente, pelo inadimplemento do cartão, será o marido. Mas eu já vejo por uma outra ótica no direito de família, até oportunizando isso, já que ela colocou desta forma, de Canoas, a Fabiana, isso, não é? Eu verifico assim, quando se divorciam e tem dívidas, sempre a gente coloca, ou se separam, ou tem uma união estável, as dívidas elas realmente são solidárias, então é meio a meio. Mas desde que se utilize na família, isso é importante dizer. No caso dela, não me parece ser, sim, uma dívida do cartão de crédito que eles não estão conseguindo pagar. Então, eu vou aproveitar e aí os meus colegas de consumidor e pauta também da área do CDC podem confirmar isso. Existe, quando tem uma dívida muito grande com cartão de crédito, tem um projeto, Tribunal de Justiça, que eles permitem o parcelamento. Então, isso é bem interessante. Em razão da pandemia, o projeto continua, porque tem pessoas que não conseguem mais cumprir com suas obrigações até, pelo que ela nos falou, que foi a demissão do marido, se eu não me engano, no início que tu colocaste. Pois é, que bom que continua esse projeto, eles chamam as empresas lá, chamam o devedor e fazem um acerto. Isso aí é muito bom, principalmente no momento desse. É, é isso aí. A próxima pergunta é da dona Cláudia, ela mora aqui em Porto Alegre. Meu casamento chegou ao fim depois de 15 anos. Não temos filhos, mas adquirimos muitos bens nesse tempo. Não conseguimos chegar a um acordo sobre a divisão, eu e meu ex-marido. E ele quer entrar na Justiça para resolver o problema. E a dona Cláudia quer saber se o ex-marido dela pode fazer isso, doutor Solange. Ah, ele pode sim, pode entrar na Justiça, ele vai entrar com pedido de divórcio, se realmente o casamento acabou, a gente coloca assim de uma forma, né? E ela mesmo nos colocou que não tem mais condições de permanecerem. Ele pode sim pedir para regularizar a situação e a partilha de bens. Porque se eles tivessem de comum acordo, como eles não têm filhos, eles podiam fazer um divórcio extrajudicial perante um cartório. Dizer, olha, vamos partilhar os bens desta forma. Vamos lá, eles não estão conseguindo chegar a um consenso. Então, uma das partes pode postular que vai em juiz e aí eles não vão decidir. Quem vai decidir é o juiz. Então, seria importante aí conversarem, verificarem, mas terão lá a oportunidade também de, se ele entrar com litigioso, marcar uma audiência de conciliação, vão para uma mediação, que é importante. Eu acho que o Instituto da Mediação Inovador, o nosso Código de Processo Civil, mas até já existia antes, através de resoluções, é importante dizer que os mediadores vão tentar fazer com que chegue um acordo, já que eles próprios não estão conseguindo. Mas ele pode sim ajuizar um pedido de divórcio para conseguir resolver o problema. Como se dizia, Leição Gabriel, bom que eles conversem antes, né? Porque de uma boa conversa ninguém está livre, né? Isso aí, é bem importante. Então, vamos lá. A próxima pergunta vem da cidade de Três Coroas. Três Coroas. Vivi durante quase dez anos com um companheiro. Nunca fomos oficialmente casados. Temos um filho de sete anos, que já era meu quando nos conhecemos. Agora meu marido arranjou uma namorada e quer que eu e meu filho deixemos a casa que é dele desde antes do nosso relacionamento. E a dona Neuza, que é de Três Coroas, quer saber se o ex-marido dela pode fazer isso. Olha, aí tem um... é muito delicada a situação da dona Neuza. Porque se a propriedade é dele, significa que ela não tem direito na casa. Porque ela nos colocou que foi antes, ele adquiriu antes. Mas a única coisa que a gente pode dizer para a senhora, assim, para a senhora ficar um pouco mais tranquila, é que não saia da casa. Só quem pode lhe tirar da casa é através de uma decisão judicial. Ele pode, assim, se ele provar que a propriedade é dele, de que ele que comprou antes de vocês manterem a união, é isso, né? Um casamento, chegou o fim, ela está nos dizendo, não sei se é minha união. Permaneça na casa. Por quê? Porque se vocês têm quase 10 anos, um pouquinho mais, alguma coisa foi feita na própria casa. Se foi feita uma construção, se foi melhorada as benfeitorias. Então, tudo isso que foi feito durante o casamento de vocês, durante a união de vocês, se é dividido. Então, não se desespere, pegue as suas coisas e saia da casa. Não, não faça isso. Como advogada, estou lhe dizendo, não faça isso. Verifique bem como é a situação e também os seus direitos em relação a isso. Mas a propriedade, se for dele, ele pode vir a postular. Mas não é da noite para o dia que a senhora tem que sair da sua casa, não. A próxima pergunta é do senhor Júlio. Ele mora na cidade de Zapocaia do Sul. Fui casado durante sete anos e me separei. Minha ex-mulher ficou com a guarda do filho que tivemos. Agora, eu fiquei sabendo que ela pretende se mudar para o norte do Brasil e levar o nosso filho. E ele quer saber se ela pode fazer isso, doutora Solange. Olha, ela não pode fazer isso. De acordo com a lei, ela não pode. Porque existem direitos e obrigações. Então, o direito do pai é ter o filho em sua companhia, realizar as visitas, participar da criação e da educação. Não significa ele não tendo a guarda, ele não deixa de ser pai. Ele tem o poder familiar aí que a gente chama no direito. Então, ele não deixa de ser pai. Ela não pode, sim. Ela só pode viajar com sua autorização. Se caso ela faça isso, o senhor tem todo o direito de buscar via judicial que o seu filho volte através de uma busca e apreensão em relação ao que ela está fazendo, levando para um outro estado longe. Não interessa se é longe ou não. Esses dias a gente fez um atendimento na universidade, lá no Sajubra. Era 500 quilômetros. Não pode. Porque os pais, apesar de, de repente, for alguma coisa que ela tenha trabalho lá, que busque, ela vai ter que pedir uma autorização judicial do juiz para morar lá no Norte. Somente o juiz autorizando, então, a saída dela aqui com a criança é que ela poderá levar o filho do seu filho. Sim, e claro, o juiz vai autorizar, que nem a gente refere, numa relação processual. Vai ouvir o pai, vai dizer por que o pai não, porque o nosso direito das famílias, é importante dizer isso, não existe mais da mãe e do pai. Os dois têm que criar e educar o filho. Imagina o filho morando no Norte, ele aqui no Rio Grande do Sul. Quando é que ele vai ver o filho? Quando é que ele vai saber se está crescendo? Quando é que ele vai participar da vida do filho? Isso é muito importante até para o futuro da própria criança e até quando for adolescente, adulto, né? Pois é. Doutora Solange, eu vou lhe fazer a última pergunta do programa. A pergunta vem aqui de Porto Alegre mesmo. É do senhor Paulo. Quando conheci minha atual esposa, ela já tinha um filho de 12 anos. Vivemos juntos até que o menino completasse 18. E decidimos nos separar. Agora ele pergunta o seguinte. Tenho que pagar pensão para um filho que não é meu? Não, não. Não, não tenho que pagar pensão para um filho que não é seu. Mas se o senhor quiser colaborar, a gente que a gente é uma mesada, não tem problema nenhum. Mas obrigação, de acordo com a lei, o senhor não tem. Porque, a não ser que ele seja seu filho sócio-afetivo. Aí sim, registra lá, a gente também já referiu isso. Tem, né, tem uniões que se mantêm por tanto tempo que, no fim, o padrasto, o enteado, passa a ser como se filho fosse. Então, isso é importante. Dizer que, se ele não é um pai sócio-afetivo registrado, ele não tem obrigação de pagar. Mas por que não dar uma amizade, né, já que ele está com 18 anos? E eu sempre digo, hoje a maioria de idade se viu aos 18 anos. Mas qual é o filho que aos 18 anos vai conseguir se manter sozinho? Não com a ajuda dos pais, mas até mesmo com o enteado, que quem criou e educou. Pois é, ele criou durante seis anos, esse menino, né? Dos 12 aos 18 anos. Algum carinho, alguma coisa tem que ter. Não é possível uma pessoa conviver na mesma casa com uma criança e, de repente, não ter, se sentir absolutamente nada. Mas acontece, pode acontecer, né? Acontece, acontece. É claro que acontece. Por isso que falamos em mesada, né? Ele pode dar uma mesada, ele livre e espontânea vontade. Doutora Solange Quinteiro, tive um prazer muito grande em tê-la mais uma vez aqui no programa, respondendo as perguntas e os questionamentos dos nossos telespectadores. Lembrando que a senhora é sempre nossa convidada. Volte sempre, tá? Tá certo. Não é só ir lá para a noz, pode voltar para cá também. Tá certo. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço, doutora Solange. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei aqui às 18 horas para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em Pauta Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos contra o Coronavírus Obrigado. Obrigado. Obrigado.